Eu sou filha de uma mãe solteira, minha mãe engravidou de mim aos 14 anos de idade. Quando ela engravidou de mim, ela não pôde ficar comigo, então eu fui criada pelos meus avós maternos. E os meus avós maternos são da Serra Negra e moram na Serra Negra. Minha vida se... praticamente foi toda na área rural, né? A gente vinha nos sábados, ou uma vez na semana, caso fosse necessário, pra rua, que a gente diz, né? Pra área urbana. Eu sempre estudei até o ensino fundamental, o final do ensino fundamental, até o nono ano, na área rural também. Após os meus 15 anos, foi quando eu fui pro meu ensino médio, e aí a relação com a cidade se tornou mais estreita, né? Bizerros é uma cidade no interior do estado de Pernambuco, quase 30 a 40% da população mora na zona rural. Em 2005, abriu na nossa cidade uma escola em tempo integral. E naquela época era a escola técnica do Agreste, escola bonita e bonita, azul, grandona. Socorro Silva foi a gestora da minha escola integral. E foi dentro do Socorro que foi atrás, bateu na porta do governador, conversou com os parceiros e convenceu que aqui em Bizejo daria pra gente começar essa escola. Eu lembro quando mamãe e eu estávamos apanhando café na Serra Negra pra juntar 90 reais pra pagar a inscrição no vestibular. E a gente só conseguiu juntar o dinheiro da semana 75 reais. Não dava pra pagar a inscrição no vestibular. Quem acabou pagando minha inscrição e completou a inscrição no vestibular foi o Socorro Dona Norma, na escola. Ela não vai desistir. Quando ela quer fazer uma coisa, ela faz e não vai desistir, não. Ela não vai desistir. Passei em Geografia na Universidade Federal do Pernambuco. No final do curso tinha um processo de seleção de mestrado fora do Brasil. Passei na Universidade lá em Galadolim, na Espanha. Fiquei entre ficar no doutorado lá ou voltar pro Brasil. E aí decidi voltar pro Brasil. E aí, após 10 anos de conclusão do ensino médio, estava na hora de revisitar meu projeto de vida. Só em 10 anos eu quero fazer parte da transformação da educação no país. Eu já estava inserida nesse contexto. Mas em 2017 chegou a hora de revisitar esse projeto de vida. E foi justamente em setembro, quando o Renova BR abriu o processo de seleção pra discutir, estudar e transformar a política no Brasil. Então, o Renova é uma escola de pessoas simples, né? Que tem boa intenção, que tem propósitos alinhados e que a gente, sem sombra de dúvida, vem pouco a pouco transformando a forma de fazer política. O Renova acerta quando coloca pessoas que têm a prática também, né? Como um dos seus métodos de ensalagem. Daqui a 10 anos, o que será, Bezerros? Porque vocês precisam fazer parte da discussão do plano diretor. Vocês precisam fazer parte. Não é só eu criar lá no gabinete com um menino inteligente, né? Sem conversar com quem vive a rua. O Renova me ajudou a refletir se eu disputaria ou não as eleições, né? E aí fica andado a deputada estadual, com um grupo de voluntários gigante, ali mais de 2.500 voluntários, entre jovens e famílias desses jovens. Nós rodamos 42 cidades, eu fiz mais de 7 mil votos, após uma campanha eleitoral que eu não ganhei. E aí o Renova me ajudou em todos os sentidos. Me ajudou em me sentir segura. Me fez ver que era possível a gente, mais uma vez, né? Prospectar um trabalho, um sonho e ali correr atrás dele e realizar. E aí a minha decisão foi cuidar da minha cidade. Começar primeiro por quem cuidou de mim lá atrás, né? Minha vice-prefeita hoje chama-se Socorro Silva. E a população deu um resultado, nós juntos. Nós tivemos a votação muito expressiva, 55% dos votos, contra outros três candidatos que já eram da política, já tinham passado por disputas políticas no município. E hoje, né, a gente pode dizer sim que não só o Luciele está no poder, mas a população voltou a confiar nesse espaço que cuida do dinheiro, cuida de políticas públicas, cuida dessas pessoas. Pode ter certeza que o nosso mandato, a nossa prefeitura, é justamente a representação dessas duas palavras. Nós somos pessoas que viemos de um lugar muito simples e estamos naquele lugar ali para cuidar das pessoas, de todo mundo. É muito bonito. Obrigado. Eu digo que minha vida é um milagre, assim. Eu hoje sou prefeita do meu município, mas há 14 anos atrás eu ponhava café. Tenho certeza que isso só foi possível porque alguém acreditou em Luciele lá atrás. E quero que outras pessoas se inspirem. Queremos que Bizerro seja um exemplo para o Brasil inteiro, de como cuidar de gente, de forma humanizada, organizada e simples. Nós queremos fazer mais, melhor e diferente. E hoje eu decidi voltar, acreditar na nossa cidade, reunir gente boa e dizer a partir daqui a gente vai dar exemplo para o Brasil inteiro.